Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! E aí, pessoal? Vamos falar nesse vídeo seis pontos jurídicos que você pode discutir, que você pode analisar na decisão do STF que anulou o decreto de graça do ex-deputado federal Daniel Silveira. Aquele decreto que foi dado pelo presidente Bolsonaro, lembra? Bom, então a discussão é pontos jurídicos. Se você está a favor, se você é contra, se você é petista, se você é bolsonarista, se você é qualquer coisa e quer discutir política, não é esse o seu canal, não é esse o seu lugar. Aqui nós vamos falar sobre pontos jurídicos dessa decisão, que é uma decisão polêmica do STF, mas é uma decisão da nossa principal corte e precisa ser respeitada, porque nós vivemos uma democracia. Bora lá! Primeira coisa, lembra? Daniel Silveira foi condenado numa ação penal originária direto no Supremo, porque ele realizou declarações e atos que foram considerados contra o Estado Democrático de Direito. E ainda, durante o processo, ele realizou coação no curso do processo e foi condenado por duas coisas. Por manifestações contra o Estado Democrático de Direito e por coação no curso do processo. Ele foi condenado há oito anos e nove meses. E um dia depois da sua condenação, sem ter nem a decisão publicada ainda, nem o acordo não publicado, o presidente já decretou uma graça. E aí, a primeira discussão que a gente tem pra fazer é o seguinte. Vem cá, você sabe a diferença de graça, indulto, anistia? Vamos lá discutir, senão você tá falando coisas que você nem sabe, né? Vamos lá! Anistia. Bom, anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que realiza a anistia. O Congresso Nacional vota a anistia por uma lei, enrega uma lei ordinária, o presidente sanciona ou veta, né? Como o presidente pode fazer. E o fundamento tá lá no artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal, a gente vai ter o estabelecimento, né? Da anistia. Temos, inclusive, uma lei, a lei da anistia, né? Que anistiou em 1979 os militares e servidores públicos que cometeram atos contrários, né? A lei por força dos atos institucionais e também aquelas pessoas que foram as inimigas do regime, muitas vezes até consideradas terroristas, que atuaram, né? E pegaram em armas ou realizaram ações para combater o regime antidemocrático, o regime ditatorial aqui na questão do regime militar lá de 64 a 85. Então, nós temos essa lei, anistia, lei da anistia. Ou seja, anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, tá? Em regra, ela é bem comum de ser dada para questões envolvendo crimes políticos ou outras circunstâncias que tenham um viés mais político. Vamos para indulto e graça. Vem cá, qual é a diferença de indulto e graça? Calma lá. Primeiro, indulto. Indulto, em regra, é muito utilizado para a questão do indulto coletivo, que é aquele indulto concedido genérico para pessoas que cometeram crime, estão cumprindo pena e que vão preencher algumas características. Ou seja, esse indulto é dado para, não é para fulano, para ciclano, é para pessoas que estejam presas sobre essas, essas e essas e essas condições, está dando aqui um benefício coletivo, sem destinaçário certo, tá? Concedido de ofício, não precisa nenhum tipo de provocação e no Brasil é muito comum esse indulto coletivo ocorrer perto do Natal. Então o pessoal já chama, por uma certa tradição, de indulto natalino. Todos os presidentes realizaram ele, inclusive o Bolsonaro, certo? E o Supremo não anulou nenhum desses indultos aí coletivos que ocorreram. A graça pode ser chamada também de indulto individual, que é o que o Daniel Silveira recebeu. Daniel Silveira recebeu um decreto de graça ou de indulto individual. Bom, esse decreto, ele é concedido por meio do decreto, ou seja, essa benesse, essa clemência, ela é concedida por meio de decreto, certo? Do presidente da república. O beneficiário é um indivíduo, é um destinatário certo, ok? E em regra, isso ocorre a pedido da pessoa que foi condenada, a pedido da pessoa que foi sentenciada. Às vezes sim, às vezes não. Não sei, não tenho elementos se o Daniel pediu isso para o presidente da república ou não. Mas pode ocorrer pelo pedido e pode ocorrer de ofício também. O presidente pode fazer isso. Não foi considerado ilegal o presidente dar o indulto de ofício para o Daniel Silveira. O que foi considerado, a gente vai ver nos próximos tempos. Olha só, primeira coisa é essa, então. Diferenciarmos indulto graças à anistia, certo? Para a galera não confundir. Conseguimos diferenciar. Segunda coisa importante. No Brasil, é comum a utilização jurídica desses expedientes de clemência? Olha, é. Nos Estados Unidos acontece bastante isso porque tem pena de morte lá e outras coisas, então existe essa clemência bem mais comum. Mas aqui no Brasil é bem comum, tanto que a gente tem um indulto coletivo, que é aqui denominado como indulto de Natal, que ocorre com todos os natais quase, quase todos os anos. Os últimos, fiz uma pesquisa aí que nos últimos 20 anos, todos os presidentes se utilizaram da prerrogativa de realizar o indulto natalino. Ou em todo o período do seu mandato ou em algum período do seu mandato. Então, Lula usou, Dilma usou, Temer usou, Bolsonaro usou, certo? A galera usou esse expediente aí. Muitas vezes até como expediente de política criminal. Está cheio os presídios de gente. Vamos ver aqui, vamos dar uma limitada, vamos tirar esse grupo aqui, esse grupo aqui é menos ofensivo, etc. Porque se tiver muita gente, a gente não constrói presídio, a gente não cuida da reabilitação, a gente não cumpre a norma, daqui a pouquinho estoura para nós. Então, o presidente já faz isso, não é uma benécio por grandes benefícios, por humanidade, etc. E sim, para que a bomba não estoure no seu colo, que é uma convulsão no sistema penitenciário, porque político não investe no sistema penitenciário, porque é uma ideia da gente dizer, ah, bandido está preso, está resolvido, e a gente deixa, esquece, aí criam-se as ações, etc, etc. Mas isso não nos interessa, não é o tema agora. O tema é, segunda coisa, no Brasil é comum a utilização jurídica desses expedientes de clemência? Existe. O expediente de graça não é tão comum. A graça que foi realizada pelo presidente da república, para o Daniel Silveira, não é tão comum. Agora, indultos, bem comum, o Brasil usa com frequência o indulto natalino, certo? E o último até foi em 2022, certo? O último foi em 2022, Bolsonaro utilizou, certo? Então, é utilizado sim, esses expedientes são utilizados e são legais, são legais, são permitidos. Outra coisa, terceira coisa que a gente pode discutir aqui, existe crimes que não podem receber essas clemências? Existe, né? Terceira coisa, existe crimes que não podem receber essa clemência? Existem. A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 43, artigo 5º, inciso 43, vai dizer que são inafiançáveis e insuscetíveis, ou seja, não cabe, não estão sujeitos, não podem receber graça ou anistia, crimes praticados de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos. Então, estes crimes, crimes hediondos, crimes de tortura, crime de tráfico ilícito de entorpecentes e crime de terrorismo, o 3TH, tortura, tráfico, terrorismo, H de hediondos, então 3TH, esses crimes não podem estar sujeitos à graça e anistia. E isso está previsto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição e é uma cláusula pétrea constitucional. Então, esses crimes não podem receber anistia. Quarta coisa importante, bom, como é que o STF lida juridicamente com estas situações envolvendo decretos presidenciais e qual é o posicionamento do Supremo quanto à legalidade de indultos? Bom, quarta coisa é exatamente isso. Primeiro, vou dizer para vocês o seguinte, o STF nunca anulou um decreto de indulto natalino, aquele indulto coletivo, aquele indulto genérico, estabelecido. Lembrando que até tivemos algumas polêmicas. A Dilma, em um decreto dela ou outro, beneficiou várias pessoas e entre essas pessoas pegou o José Dirceu e o Genuíno. Ah, tem polêmica, pode até se discutir isso, mas não é a nossa circunstância. Era um decreto genérico, não era um decreto feito de forma a encaminhar-se para aquela pessoa, aquele grupo. Então, muito difícil, o judiciário não tem como entrar nessa circunstância, tendo em vista exatamente a questão de que o judiciário, em regra, não entra no mérito da circunstância. Por quê? Porque é um ato discricionário do Presidente da República, um ato estabelecido pela sua conveniência e oportunidade. Se é um ato discricionário do Presidente da República, o poder judiciário não entra na discussão do mérito. O poder judiciário analisa a questão da legalidade, mas não nas discussões de mérito. Ainda nessa quarta circunstância, nesse quarto ponto, nessa quarta discussão, é importante a gente lembrar que a gente teve no governo Temer um decreto de indulto discutido bastante, que foi na ADI 5874. Por quê? Porque na ADI 5874 foi considerado o decreto do Temer, foi considerado constitucional, mas ele recebeu muitas críticas. Por quê? Porque o decreto de indulto do Temer, ele era arrumadinho, assim, ajeitadinho, assim, bem arrumadinho para pegar vários dos empresários e daquela turma que estava na Lama Jato. Então, ele era bem arrumadinho, assim, mas não tínhamos elementos claros e evidentes que pudessem ser colocados em fundamentos jurídicos para dizer, não, esse decreto é nulo. Esse decreto é nulo porque ele quebra com a finalidade do decreto, ele quebra com a impessoalidade, o Temer direcionou para alguém. Não tinha como dizer que ele direcionou para alguém de forma muito específica e que aquilo era um desvio de finalidade do Instituto. Então, não foi possível isso, mas o Supremo, nesta ADI, a ADI 5874, deixou um recado. Ele disse assim, olha, se isso aí virar moda ou se começarem a aplicar indulto, graça, certo? De modo a tentar pegar uma pessoa, né? Ou a tentar, graça é para uma pessoa mesmo, né? A tentar fazer com que seja um recado que pode cometer crime que depois eu liberto, não vai rolar, porque isso é desvio de finalidade do Instituto. A graça, principalmente, que é aquele indulto individual, ela deve ser realizada, principalmente, quando há alguma circunstância que o judiciário não consegue se aperceber, mas que é possível de ser avalizada, é possível de ser analisada. A gente tem, por exemplo, situações que aparecem em filmes e outras circunstâncias que podem ser objeto disso, né? A pessoa foi condenada, mas ela cometeu o crime em razão da sua família, em razão de alta emoção, mas isso o judiciário não viu, mas todo o Brasil viu, todo mundo viu, todo mundo está pedindo para o presidente Clemência, todo mundo está querendo o presidente Clemência, é uma injustiça, é algo assim, mas mesmo assim o judiciário não conseguiu captar. Hum, essa situação é uma situação que cabe, uma graça, o presidente vai olhar aquilo aí, não é porque é um amigo do presidente, não é porque é uma pessoa que tem uma relação com o presidente, não é um apoiador político do presidente, não é uma pessoa que cometeu o crime quase que em nome do presidente, né? Não, é algo que realmente tem uma finalidade pública, claro, ó, houve a condenação, houve o posicionamento do judiciário para cumprir a lei, mas nesse fato, nessa situação, o cumprimento da lei foi algo, vamos dizer, muito pesado, essa pessoa já sofreu com a punição dos seus filhos ou com a morte da família, etc., e ela cometeu, vamos dizer, o delito diante de uma grave emoção, etc., que não é objeto de eliminar o cometimento do delito, retirar o fato típico, mas é algo que possa fundamentar uma decisão discricionária, política, certo? De aplicar-se uma graça, não se comprometendo com os princípios da administração pública, previstos, por exemplo, lá no artigo 37 da Constituição, que traz a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, principalmente a impessoalidade e a moralidade, certo? Estou trazendo aqui um exemplo para tentar ser mais didático aqui para vocês, situações que são possíveis à graça, certo? Quinta coisa, o judiciário pode analisar a constitucionalidade do mérito de um decreto de indulto? Se ele, em regra, só pode analisar a legalidade do mérito, não. Mas, como eu disse para vocês, mas agora para deixar bem direto, bem especificado, na DI 58-74, quando o Supremo disse que o decreto do Temer de indulto natalino era constitucional, mas que era possível ao Supremo analisar temas de mérito ligados à finalidade do Instituto, ligado ao cumprimento dos princípios da administração pública desse Instituto, então, ele abriu essa exceção, essa excepcionalidade. Então, o assunto é, em regra, o Supremo só seria possível, não só seria possível o Supremo analisar a legalidade da concessão, certo? Não as questões de mérito, ou seja, a concessão está constitucional ou não, mas não as situações de mérito. Mas, quando o mérito da clemência traz, carrega consigo elementos que possam incidir em ofensas a princípios constitucionais da moralidade, daí, em pessoalidade, o juiz, o administrador, ele não pode atuar em situações pessoais, certo? Ah, condenaram o filho do presidente, estão perseguindo meus filhos, eu vou decretar a graça para eles, foram condenados, esperei ser condenados até a última instância e agora eu dou a graça para eles, eu libero eles da pena. Não, cara. Porque para o filho do outro, que também acha que o outro é honesto, o presidente não vai dar. Se meu filho é condenado e eu tenho certeza que o judiciário está errado, etc., e isso pode ocorrer, certo? E é uma injustiça, etc., o presidente não vai dar. Ah, porque houve judiciário, analisou as questões, resolveu punir, então eu não posso me envolver. Mas se for o filho dele, ele dá. Opa! Quebrou-se a impessoalidade. Quebrou-se a impessoalidade do ato. Era neste momento que eu queria chegar com vocês. Então, em regra, o judiciário não vai se intrometer nas questões envolvendo decretos de graça, de indulto, tendo em vista que eles são uma competência atípica do presidente da república, não é uma competência atípica, isso é importante lembrar, não é uma competência do poder executivo que o judiciário se intrometer, estaria se intrometendo em outro poder. Não, é uma função atípica que está prevista na Constituição para o presidente da república, mas não é uma função do poder executivo dar clemência para pessoas que cometem crimes. Mas existe essa função, existe essa possibilidade, inclusive era algo que existia lá na antiguidade pelo rei. Então, nessas circunstâncias, certo? É possível, como elemento excepcional para assegurar a constitucionalidade dos atos, a análise, certo, na discricionalidade e conveniência do presidente, para ver se ela não rompe, se ela não quebra com os princípios da impessoalidade e da moralidade da administração pública. Mas, em regra, o Supremo ou o Judiciário, num decreto desse, só analisa a questão da legalidade. Beleza? Sexta coisa. A sexta discussão é, as ADPFs, foram quatro ADPFs que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, agora, né, ali, esta semana, ontem, né, terminou o julgamento. ADPF 964, 965, 966, 967. Todas buscando a declaração de inconstitucionalidade e a anulação do decreto. E aí, as ADPFs entenderam, sim, a inconstitucionalidade do decreto do ex-presidente Bolsonaro, que concedeu graça ao deputado, ao ex-deputado Daniel Silveira, no sentido de que houve desvio de finalidade na concessão do benefício. Apenas por quê? Porque Bolsonaro, no entender e no arcabouço de todo o processo, deu a entender, demonstrou, e a gente sabe que isso ocorreu, que ele concedeu o benefício a um ex-deputado, que era seu aliado político, que coadunava com suas opiniões políticas, certo? E que estava realizando atos, inclusive, né, com a aquiescência do presidente. Então, você pode cometer atos ilegais, você pode cometer atos criminosos, você vai ser condenado, os caras vão te julgar, vão criar um palco político pra gente, e depois eu te perdoo. Será que há impessoalidade neste ato? É isso que eu me pergunto. Será que há impessoalidade neste ato? Ao meu ver, não há. Ao meu ver, não há, certo? Então, e ao ver do Supremo? Porque, ao meu ver, pouco interessa, né? Ao ver do Supremo não houve impessoalidade no ato, certo? E aí nós tivemos exatamente ofensas ao princípio da impessoalidade e da moralidade da administração pública, que são necessários em todos os atos administrativos, em todos os atos da administração. E, se não há respeito a estes princípios constitucionais da administração pública, há no ato público, no ato administrativo público, um desvio de finalidade. Porque o ato precisa atentar para, mesmo sendo da competência do presidente, o ato precisa atentar para as questões de moralidade e impessoalidade. Se não atentar para isso, há um desvio da finalidade do ato. E foi isso que ocorreu, e esta foi a posição do Supremo ao julgar as ADPFs 964, 965, 966 e 967 constitucionais. Ou melhor, procedentes, desculpa. Julgar as ADPFs procedentes. E, sendo procedentes, ocorreu o quê? A anulação do decreto do presidente da República, que dava graça ou indulto individual para o ex-deputado Daniel Silveira. Certo? Essa foi a decisão, esse foi o posicionamento. Professor, qual é a sua opinião quanto a isso? Bom, eu já falei que entendo que não é possível o presidente dar graça para quem ele quer, o momento que ele quer, e principalmente para pessoas que realizam atos políticos que são, certo? Muitas vezes ordenados ou apoiados pelo presidente, que se configura em ações criminosas. Certo? Então, esse é um posicionamento ali. E eu entendo também que houve desvio de finalidade nessas circunstâncias. Ok? Mas eu queria trazer um ponto aqui, que seria uma sétima circunstância, que é... Cara, todo esse rolo está aí ocorrendo porque não houve ação do Congresso Nacional. Sabe por quê? Porque quando o Daniel Silveira começou a dar aqueles discursos absurdos, antidemocráticos mesmo, certo? Pedindo AI-5, pedindo várias questões que a gente lutou, todos nós lutamos para combater direitistas e esquerdistas. Todo mundo buscou a Constituição de 88. Certo? Seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, todo mundo buscou a Constituição de 88, que era redemocratizarmos o país. Sairmos do período da ditadura militar, não tinha eleição para presidente, fecharam o Congresso durante algum período, perseguiam os opositores políticos, tinha indicação para prefeito, gente. Tinha indicação para governador. A gente não podia votar. Tinha um fechado Congresso, tinha censura, certo? Onde você tinha que fazer uma peça de teatro, um livro, você entregava para o censor, o censor olhava, etc., esses pontos. Bom, então, todo mundo quis a Constituição de 88, né? Todo mundo buscou a Constituição de 88. Então, alguém lutar pelo AI-5 dentro do parlamento, que foi fechado pelo AI-5, é, para mim, sem dúvida, um ato de quebra de decoro. A coisa teria sido resolvida se os parlamentares tivessem coragem e fossem bons, porque o parlamentar que tiver coragem e for bom, ele vai dizer, olha aqui, Daniel, eu sou de direita, eu gosto do liberalismo, eu sou conservador, eu penso na família, etc., etc., mas eu não concordo com atos antidemocráticos. Essa casa que o Congresso jamais poderia ter sido fechada, e foi no AI-5. Portanto, um parlamentar que é eleito pelo povo vir aqui e dizer que tem que fechar o Congresso, é falta de decoro, é falta de respeito às pessoas que votaram. Você não é digno nem das pessoas que votaram em você, porque você está dizendo que você pouco se importa para o voto dessas pessoas. Você quer que feche o Congresso e nomeie aí os parlamentares que forem amigos do rei, amigos do presidente. Então nós vamos ter que caçar por causa disso. E se o Congresso tivesse feito isso antes dele seguir a senda dele de delitos, porque não foi uma vez, foram dezenas de declarações e absurdos, ele teria parado. Ele teria parado. E aí os bons parlamentares de direita, os bons parlamentares de centro, os bons parlamentares da esquerda, teriam predominado e nivelado o discurso. O problema é que parece que às vezes os políticos não querem nivelar o discurso. Eles gostam mesmo da baixaria, eles gostam é do absurdo, eles gostam é da mentirada e a coisa não evolui. Desculpe, isso não era o objetivo do vídeo ao final, mas é algo que eu achei. Por quê? Porque para mim tem imunidade parlamentar aqui, tá? Mas isso é uma outra discussão, isso é uma outra temática. O Supremo não poderia ter se metido aqui, mas como a discussão é a gente falar sobre graça, indulto, anistia, porque isso vai bombar na tua prova, porque isso pode chegar na tua prova, sem dúvida nenhuma a gente falou e eu trouxe seis pontos que podem ser objeto de discussão na tua prova, sem dúvida nenhuma, ou no exame da OAB, ou em concurso, ou para o teu conhecimento geral, se você gosta de discutir temas do direito. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão, até o próximo. Valeu, tchau, tchau.